Boa noite! Hoje eu vou fazer aquele arrozinho de forno que eu amo. Enfim, sobrou arroz cozido e o que fazer? A gente pega tudo que a gente vê na geladeira, joga dentro do arroz e vai direto ao forno. Vamos lá! Aqui eu tenho dois ovos, o que tinha na geladeira foi isso aqui, presunto, queijo ralado, o que tinha ali, milho ou ervilha, queijo mussarela, milho, arroz que sobrou cozido, tomate picado e aqui eu tenho o que eu tirei ali no quintal, coentrinho, esse aqui não sobrou da geladeira, esse aqui eu tenho ali coentrinho e aqui eu tenho o manjericão, para dar aquele cheirinho. É opcional, gente. Se tiver, vocês colocam. Se não tiver, não precisa colocar. Vamos começar. Colocar primeiro o arroz. Essa vasilha. Essa é a vasilha que eu tenho, então, é nela que eu vou fazer, a mais espaçosa que eu achei para fazer. Bastante arroz que a gente fez hoje para o almoço. Depois quase ninguém almoçou. E aí eu vou aproveitar e fazer o arroz de forno, para não perder. Bom, aqui já está o arroz. Não precisa, eu não coloquei sal na receita, porque tudo aqui tem sal. O arroz já foi cozido com sal, que foi para o almoço. Eu fiz bastante arroz hoje, porque... Eu pensei que todos iam almoçar. Aqui eu coloquei o... Aqui eu vou colocar o presunto. Tive que dar um corte no vídeo aí, porque a memória estava muito cheia. Aqui a ervilha. Tomate. E agora a gente vai colocar o cheiro verde. Depois eu coloco o queijo e o ovo. O cheiro verde. Eu cortei isso com as duas folhas de manjericão. E a outra eu vou colocar assim, só para perfumar. O arroz. E agora, um pouco de queijo ralado. Para ficar bem, bem, bem ruimzinho. E agora a gente vai colocar o ovo. Vou dar uma batidinha aqui no ovo. Aqui você dá uma batidinha com o galfo. Se você quiser, joga uma pitadinha de sal dentro do ovo. Para na hora que você bater. Pronto. Aqui a gente vai colocar o ovo. Esse prato é rápido, fácil de fazer, bem rapidinho. Já estará pronto. Para essa quantidade de arroz, eu costumo colocar mais ovo. Só que não tinha. Só estava com quatro ali. Tem esses quatro que eu vou colocar. Ok? E aqui agora vem o queijo. Mussarela. A gente mistura uma quantidade aqui. O manjericão dá aquele perfume. E quando assar, então. É um perfume mais gostoso ainda. Bom, agora já está bem misturado. Vamos levar uma assadeira. Se você quiser, pode colocar aquele mussarela por cima. Misturada. Deu bastante, porque tinha bastante arroz. Agora vou guardar um pouquinho. Um pouco na geladeira para amanhã. Já pronto. Amanhã é só dar uma esquentadinha. E todos comerem. Bom. Agora vou jogar um pouco de queijo ralado por cima. aqui é a batata palha. Aqui é a batata palha. Pronto. Mais algumas folhas de manjericão. Para dar aquele perfume. O restante já está aqui pelo meio, para ela perfumar bem. Realçar bem o cheiro, o perfume. E pronto. Agora é só levar ao forno e esperar alguns minutos. Bom. Eu resolvi jogar uns pedacinhos de queijo por cima. Só para dar aquele tchanzinho quando ele derreter. Já tinha um pouquinho de queijo ali, mexendo na geladeira, ainda achei mais um pouco. Também outra vasilha, né? Então, eu aproveito. E coloco aqui no arroz. E agora é só levar ao forno. Pior que vocês não sabem, eu esqueci da salsicha. Olha, gente. Eu tinha salsicha de cachorro quente. Eu esqueci. E agora eu vou colocar assim, ó. Por cima. Só para arrumar um pouquinho o prato. Eu sou dessas, que eu esqueço das coisas. Colocar, né? Esqueci. Ó. Todo pronto a salsicha do cachorro quente. Para colocar. Agora que eu abro a geladeira, a primeira coisa que eu vi foi a salsicha. E o que eu vou fazer, ó. Colocando. Colocando. Entendeu? A gente sempre tem dessas coisas. Às vezes esquece de alguma coisa. Eu já esqueci de colocar fermento num bolo, num pão. E sai daquele jeito mesmo. Bom. Como eu esqueci de botar a salsicha. De cachorro quente, eu jogo por cima, assim. Para quem gosta, né? As meninas gostam. Eu não sou muito fã, não. Mas colocar porque elas gostam. Aqui na hora que eu vou comer, eu... Sempre eu vou tirando, que eu não sou muito afina. Você tá vendo aí, ó. Existem os erros e os acertos. Na hora que a gente errou, esqueceu. Eu não vou cortar o vídeo. Eu vou colocar. Para você ver que, às vezes, a gente erra também. Nós não somos perfeitas. Dona de casa não é perfeita. Totalmente perfeita. Ela erra também. Tipo como eu errei. Aqui eu coloquei. Ó. Afundei. Pronto. Já tá a salsicha do cachorro quente aí. Como eu disse, tudo que tem na geladeira, você pode colocar. Você pode colocar um frango desciado. É a opção sua. E eu preparei a salsicha para jogar e acabei esquecendo. E agora no final eu coloquei. Vamos dar uma douradinha no arroz. E já, já eu volto. Acabei de tirar. Tá quentinho. Quente. Pra caramba. E agora a gente vai tirar um pedaço para ver como ficou. Uhum. E... E pernando de moronha. Hum. Hum. Delícia. Hum. 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 Gente Esse arroz tá da hora, gente Que delícia, ó Quentinho Pensa num arroz que ficou maravilhoso, ó Cheio de queijo O queijo tá aqui por dentro, ó Ó Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha aí Pra ajudar o canal E até o próximo vídeo